Dizia que isto faz baixar a idade dos músicos Mas esta menina, esta mascota da banda Vai fazer a coisa mais bonita que a Alunia fez Em nome de toda a banda Da direcção da banda e dos amigos da banda Ela vai entregar ao Maestro Madureira Um sinal de gratidão, de amizade e de alegria Posta boa menina, vai lá Obrigada Obrigada